Deus sofreu por você. Ele foi ferido para te sarar. Quem acredita, bota a palavra em corte para a gente. Acabamos de fazer menção de um texto sagrado que é muito conhecido por todos. A gente conhece esse texto, é muito profundo, é muito forte. O capítulo 53 aqui de Isaías é o mais detalhado acerca do Cristo. Isaías, irmãos, ele é muito profundo. O ministério do profeta Isaías é de uma forma muito singular dentro da vida sagrada. Você vê que o Cristo foi falado, profetizado, tanto no Antigo Testamento como no Outro Testamento. Ele vem aparecendo em todos os livros da Bíblia. O salmista falou sobre o Cristo, o próprio Moisés falou acerca do Cristo. Enfim, em todos os livros da Bíblia, de alguma forma, Cristo está revelado. Os profetas já falaram sobre ele, Malarquias, Zacarias, Jeremias. E Isaías é o profeta que mais detalha sobre o Cristo. Zacarias ainda chega perto dele, porém Isaías tem muito mais capítulos. Isaías é tão profundo, irmão, que a Bíblia tem 166 livros. E Isaías tem 66 capítulos. Ele é considerado uma mini Bíblia. Até porque, assim como na Bíblia inteiro, no Antigo Testamento, é mais virado para Israel. E o novo fala mais sobre Jesus. Isaías começa falando mais sobre Israel. Do meio para o fim, ele já vai falar mais sobre Cristo. O tema central do livro de Isaías é a salvação. Diga comigo, salvação. O tema central de Isaías é salvação. Até porque o seu nome também já significa salvação. E ele vai falar sobre o Salvador. Ele fala sobre o resgate. Ele fala sobre o Cristo, o enviado de Deus. Em Isaías, Cristo Jesus é apresentado como o príncipe da paz. Emmanuel, Deus conosco, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, pai da eternidade, o servo, ungido de Deus e todo poderoso e nosso rei. Isaías fala sobre ele de uma forma muito profunda. E se você precisar de um conselheiro, você é só ir para o livro de Isaías. Porque Cristo é apresentado como um maravilhoso conselheiro. Para quem não tem paz em Isaías, Cristo é o príncipe da paz. Para quem está frato em Isaías, ele é Deus forte, que pega pela mão e renova as suas forças. Então em Isaías, Cristo é apresentado de uma forma muito profunda, pastor. E aqui uma vez mais, ele vai falar acerca do Cristo no capítulo de número 53. Ele vai detalhar muito sobre o Cristo. E olha como é que ele fala. Ele não fala de uma forma profética. Ele fala de uma forma como se ele estivesse vendo. Vivendo agora. No versículo 1, ele vai dizer que ele foi desprezado pelos homens. Ele não tinha aparência. Isaías já vai falando sobre ele como se ele estivesse vendo o Cristo. Ele diz que ele era mais pobre, foi desprezível, rejeitado pelos homens. Da mesma forma que Isaías falou, os judeus rejeitaram o Cristo Jesus. Os judeus não acreditaram nele. Estavam entendendo da forma errada acerca do Cristo. Desprezaram ele. E não é à toa que o texto vai falar que ele foi um homem pobre. O mais desprezível. Não tinha aparência. Só que tem um negócio, irmão. O homem sempre se preocupou com a aparência. Só que Deus não. Deus não quer saber da aparência. O que Deus está se preocupando é com a essência da sua glória. Deus nunca ligou para a aparência. Até porque ele é tanto poderoso, majestoso e glorioso. Ele não me conta isso. Ele não quis saber de beleza. Ele só quis saber de trazer a sua glória para a terra. João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória de Deus no filho. Aleluia! Ele foi me imprensivo, mas no versículo 4 vai dizer que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidade seria essa? Que doença seria essa? Gente, eu quero que você compreenda que a enfermidade aqui não é principalmente literal. O Cristo tem poder para curar? Tem. Ele pode fazer milagre? Ele pode até hoje. Só que o foco de Jesus fazer carregar as nossas enfermidades não era uma enfermidade principalmente externa. Era uma enfermidade interna. E eu te dou uma lei dentro do contexto bíblico aqui. A enfermidade que Cristo estava dizendo que ia purificar era o pecado a começar de Israel. Se você voltar para o capítulo 1 de Isaías e o versículo 5 e 6, você vai ver que Deus vai usar o profeta Isaías dizendo, Oração, eles deixaram de adorar o que está em cima, para adorar o que está embaixo. O povo estava em cima, na prostituição. Quem conhece o contexto bíblico sabe muito bem que nesse período Israel estava adorando outros deuses mais uma vez. Havia injustiça, prostituição. O povo não queria mais saber de conversa com Deus. Eles estavam doentes, enfermos, só que Isaías vem profetinar sobre um Jesus que iria curar aqueles que realmente queriam ser. Aleluia! Pega na mão de alguém que está do teu lado, com gentileza. Glória a Jesus! Aleluia a Jesus! Glória a Deus! Pega na mão de alguém que está do teu lado. Pega na mão. Balança a mão dele, acorde ele, acorde ele. Diga assim pra ele, meu irmão. Nós estamos vivendo nesse mesmo período. Cristo já veio por nós. Mas infelizmente, tem muita gente enfermo precisando voltar ao sacrifício. Precisando voltar à morte de Cristo. E Cristo está dizendo nessa morte da sua igreja. Se tiver alguém enfermo na adoração, ele vai fazer milagre. Porque ele morreu pra curar você. Quem acredita? Abre a tua tua glória pra Jesus. Abre a tua glória pra Deus. Abre a tua glória pra Deus. Era isso que Deus já estava dizendo. Olha pra cá. Mas toda a enfermidade, presta atenção. Toda a enfermidade, principalmente se for grave, como diz Israel, pastor. Que era chagas, era confusões podres. Se não cuidar, toda a doença pode se agravar, sim ou não? Quem está me ouvindo, olha pra cá, irmão. Toda a doença, se for muito grave, se não cuidar, ela pode se agravar, sim ou não? Sim. Israel estava no outro dia de Deus. Só que Deus estava falando. Deus estava alertando. Mas o povo não estava dando a ouvir a voz de Deus, pastor. Sabe o que aconteceu? Eles já estavam tão doentes. E se você for pro capítulo 42, versículo 18 e 19, você vai ver que Israel agora está tão doente que estão furtos e cegos. É, meu Deus. A doença foi piorando, pastor. Não. A doença foi se agravando. E eu fiz um cálculo. Porque Deus falou comigo, mas a gente tem que testar pra saber se é Deus. Que somos seres humanos. Então eu fiz prova de Deus. Deus falou comigo. E eu disse, vamos ver se faz sentido. Deus me disse que o negócio foi piorando. Aí ele disse, Isaías, você vai lendo, filho, e vai pra Ezequiel do 37, o povo da morro. Mas pra ter lógica de que a doença se agravou ao ponto de Israel morrer, eu fiz as contas. E apontei a dada. Isaías foi o primeiro do que Ezequiel. Preste atenção. Não entende a ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías foi o primeiro do que Ezequiel. Eu fiz a conta, pastor. Isaías avisou o povo, mas eles foram piorando. Aí Isaías passa a sua parte. Ele, a mim, Ezequiel. Ezequiel vai dizer no capítulo 37 de Ezequiel que Isaías agora está como o vale de ossos cegos. A doença piorou. Vocês prestaram atenção? Começou com chagas e eles não se cuidaram no âmbito espiritual. Agora eles estão mortos. Agora, gente, quando Deus avisou pra Israel, eles estavam mortos? É aí onde está o negócio. Deus te ama tanto que Ele quer te avisar antes que você venha morrer este momento. Ele vai avisando pra o povo se arrepender. Porque em mim havia um e o nome dele era Cristo. E Isaías estava tão morto, pastor. E quando Cristo veio, eles não conseguiram enxergar que Jesus era aquele que queria curar o povo. Aleluia! Aí Isaías vai dizer que Ele, verdadeiramente, no versículo 3, não havia perfeição dele. Foi desprezado. Mas Ele veio. Desprezível! Os homens desprezaram Ele? Claro, irmão. Eles, os fariseus, os sacerdotes, os escribas que eram homens versados na lei de Deus, eles não estavam entendendo a Bíblia, eles liam a palavra do Antigo Testamento, conheciam de lei mosaica, mas não conheciam de Deus. Eles liam o hall do profeta Isaías, mas eles não enxergavam. Eles estudavam o sábio, sabe por quê? Porque desde o Antigo Testamento, o povo não queria mais dar ouvido à voz de Deus. Aleluia! Irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês, você sabe por quê? Até hoje, Israel, no fim dos tempos, quando se lidar, tem estudos que a teologia bíblica sabe muito bem disso, sobre as últimas coisas, sabe que no fim de tudo, Deus dará uma nova oportunidade a Israel. Sabe por quê? Deus não acabou com Israel por completo toda a nação, porque Deus jurou, pastor. Ele não prometeu, Ele jurou, o juramento não pode ser quebrado. Por isso que Deus estava insistindo na nação. E essa palavra vem se estendendo até hoje. Observe isso. Ele diz que esse que vinha para curar seu povo, ele não tinha aparência. Sabe por quê? Porque Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, vai dizer que ele se fez pobre para fazer vocês ficarem ricos. Deus pode enriquecer, material pode, mas não é isso que a Bíblia quer falar. A Bíblia está querendo dizer, ele se fez pobre para vocês ficarem ricos na alma. Segundo Coríntios 8, versículo 9, porque vocês já estão sabendo da graça do Senhor, que a graça dele é essa, que ele se fez pobre para fazer vocês enriquecer. E gente, ele era rei, ainda é rei. Ele tirou sua coroa, despiu-se da sua glória e desceu e se fez pobre. Todo mundo desprezou, só que o povo não estava entendendo. Deus não trabalha com aparência. Deus trabalha com poder e humildade. Olha o que Paulo vai dizer. Filipenses 2, versículo 7. Mas ele se esvaziou. Esvaziou-se de si mesmo, tomando-os forma de servo. Diga forma de servo. Olha o que Paulo diz aos Filipenses 2, versículo 7. Diga comigo, esvaziou-se. Essa expressão, esvaziou-se. Ou seja, despiu-se, esvaziou-se, deixou a sua glória, deixou a sua veste. No grego é kénosis, que significa um rei que tira a sua vestimenta real, tira a sua coroa e se veste de um pano de saco. Paulo usa essa comparação. Só que o que Jesus faz é pior do que vestir uma roupa de saco. Ele veste uma pele de carne. Paulo estava dizendo, ele veio por você. E ele sabe o que é sentido, porque ele foi um ser humano por um tempo. Ele se vestiu da roupa humana por um tempo. Ele encarnou. Paulo está querendo dizer o seguinte, ele sabe o que você passa. Ele suportou. Ele desceu por você. Sabe por que ele desceu por você? Primeiro, para fazer um sacrifício eterno, para não ter mais aquela religiosidade do antigo testamento. Segundo, ele desceu para sentir o que você sente. Porque ele te ama. Porque ele te ama. E não tinha aparência, mas ele veio. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele veio, irmã. E assim como Isaías profetizou, ele desceu a terra. Veio de uma bíblia. Veio simples. Deus é batizado por João. Com 30 anos de idade, inicia seu ministério. Vai para o deserto. Ele já começa no deserto, pastor. Lá no deserto, ele vem no dia do astrão. Enfrenta o próprio diabo de frente com ele. Mas depois que ele sai do deserto, ele entra numa sinagoga. E ele vai começar a sua obra. São três anos e meio, aproximadamente. Mas ele fez coisa que homem nenhum pregador nem conseguiu fazer até hoje. Em três anos e meio. Ele vai entrar na sinagoga. Em Lucas 4, versículo 18. Quando ele entra na sinagoga, irmão. E ele, como era mestre, deram oportunidade para ele. Só que o povo ainda não conhecia ele. Não estava sabendo o que ele estava para fazer. Aí, quando deram o rol para ele, deram logo do profeta Isaías. Lucas 4, versículo 18. Aí ele leu. Quando ele leu, olha o que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim. Porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. A tragar a liberdade aos cativos. A restauração da vista aos cegos. E por em liberdade os oprimidos. E anunciaram a lei aceitável do Senhor. Levante a sua mão. Levante a sua mão. E Deus Jesus entrou numa sinagoga. Só para ler a tua história e dizer. Eu vim para te libertar. Eu vim para carregar tuas mãos. Eu vim para carregar tuas mãos. que entrar numa igreja só para ler a nossa história. Ele estava dizendo, Deus está, o Espírito está sobre mim. E eu vim libertar quem está oprimido. Vim dar liberdade para quem está cativo. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas eu tenho certeza que é o Cristo que eu estou pregando. É a melhor mensagem que eu posso pregar na minha vida. Ele está aqui dizendo para você, eu posso libertar teu coração. Eu posso curar tua ferida. Porque Deus está neste lugar. Ele vem. E quando ele vem sobre a tela, ele vem cumprindo as suas palavras. Eu vou falar um negócio aqui, pastor. Se ele não pegar, vou dizer. Se pegar, irmão, vai subindo o nível agora. Você vai pregando, vai melhorando a tarefa que dá. Deus falou comigo hoje. Meu domingo foi corrente, tive que pregar de tarde também. Mas Deus falou comigo agora de tardezinha. Ô, Glória. Se tu pegar esse aqui, irmão, tu nunca mais vai ser o mesmo. Quem quer ouvir a voz de Deus esta noite? Ele desce na terra e vem curando. Porque ele é o Cristo. Ele encarnou. E como ele é o Cristo encarnado, o poder estava mais forte ainda com ele. Ele vem curando, levando as infelicidades. Ele tinha compaixão dos infernos. Um dia, a partir de mim, eu se encontro com ele. Lucas capítulo de número 18, versículo 38 a 42. Hoje, o Bartimeu conhecia quem é Jesus, mesmo sem enxergar. Jesus passa direto e a gente espalha de gritar. Aí ele grita, filho de Davi. Mas a minha pergunta é, por que ele vai gritar filho de Davi? Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei que tu és aquele descendente de Davi, prometido a Isaías em 55. Aquele que foi profetizando. Tu és aquele que carrega infelicidades. Deixa eu ligar para você. O cego Bartimeu estava enxergando melhor do que muitos crentes da época. Ele estava dizendo, eu sei que ele é aquele que foi profetizado. que ele estava em carrega infelicidades. Tem compaixão de mim. Jesus cura aí. Por dois motivos. Primeiro, ele tem compaixão. Segundo, o cego foi mesmo lá no Tutâneo, irmão. Foi mesmo na promessa, raiz de Jessé. Tu que és filho de Davi, que vem da descendência de Davi. Eu sei que tu és aquele que veio para levar a enfermidade. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se você conhecer esse Jesus, se você souber quem é ele ainda hoje, você pode chamar ele para fazer milagres. Ele vem curando, ele vem levantando, vem fazendo milagres. E a Bíblia relata que ele vinha fazendo para se cumprir o que dizia Isaías. Que verdadeiramente levou sobre si as nossas iniquidades e impermidades. As nossas dores. Só que o principal foco de Jesus, gente, não era curar externamente. E eu vou chegar no negócio aqui para alguém. Era curar internamente. Pastor, por mais que Jesus queria curar externamente por fora, ele sempre preocupou-se em curar primeiro por dentro. Um dia ele foi fazer milagres da vida de um homem em Lucas 5,17, e desceu aquele rapaz pelo teado. Aí alguém disse, ele está blasfemando, como é que ele vai curar o rapaz? Não vai dar certo. E Jesus dizendo, teus pecados foram perdoados. Mas o rapaz ainda está na cama. Meu Deus. Jesus automaticamente diz, primeiro eu quero curar a tua alma. Depois ele levanta o paralítico, mas primeiro ele perdoa os pecados. Eu estou tentando dizer para você que Jesus está preocupado em curar você por dentro nesta noite. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Tem gente que vai vir entre nós, que você já deu glória, deu sorriso, deu parte do Senhor, mas por dentro você sabe que eu não dá. E Jesus está dizendo, deixa eu te curar por dentro. Ele levanta o Senhor por dentro. Esse Cristo só cura pela gente, ele disse para alguém, vai, a tua fé que te salvou e te curou. Se tu não acreditar no Cristo que veio por você, você vai ficar limitado do mesmo jeito que eu sentar. Vai sentir nada. Por que tem gente que não muda de vida? Por que tem gente que não aumenta o nível espiritual? Tem gente que não muda a visão. Tem gente que passa anos na igreja e ainda é o mesmo. Ele nunca vai curar, porque ele não acredita. Jesus pode estar invisível, mas ele está aqui na nossa. Embora eu não vejo, mas eu creio. Porque a nossa fé tem lógica. E se mesmo assim, não tivesse prova científica, e de várias formas, aí eu ia continuar crendo. A tua fé tem lógica. Olha para mim, diz, tua fé tem lógica. Diga, oh Cristo é verdadeiro. Oh glória. A melhor design do pregador é pregar sobre Jesus. Ele vem curando, pastor. E eu quero chegar no negócio sério aqui. Ele vem fazendo milagre, vem restaurando, vem renovando. Foi desprezado. Tinha gente não acreditando, mas tinha multidão que ele seguia. Até que um dia, chegou-se com a hora. Chegou a hora de ele levar a liberdade mais forte ainda sobre a cruz as nossas enfermidades. Ele vai ao Gershema, meu Gershema, que lá ele chora. Ele passa por uma espécie de depressão, irmão. A pressão que estava grande sobre ele é que ele passa por algo chamado hematidroso. Ele está tão angustiado, com uma angustia tão profunda, que as suas veias capilares vão se dilatar. E com o suor vai sair botas de sangue. E um dos avaliadores, se não me falo a memória, é Lucas, eu não estou ligado agora, vai dizer que ele saía grandes botas de sangue. Até hoje isso pode acontecer, mas é raro, diz os médicos. Mas isso pode acontecer. Jesus passou por uma espécie de depressão, mas não uma depressão diabólica. É que o peso era muito grande. Era que Jesus ainda era, estava como homem, 100% grande, mas 100% homem. Mas ele estava se limitando para poder morrer por nós. Gente, o Cristo estava com nós também. Ele estava sentindo as bocas dadas, a traição de Judas, antes mesmo de acontecer. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele chora de um tempo. Pai, apostou de mim esse cálice. Porque está pesado. Cálice fala de dois lados na Bíblia. Pode ser cálice de alegria ou cálice de tristeza ou de ira também. Mas no caso, era a prova que estava dizendo que o meu cálice encheu. Quantos e quantos de nós já ficamos assim? Deus mandou para eu vir essa técnica aqui. Quantos e quantos de nós não queremos desistir? É normal? É normal. Só que Deus não quer em você desista. Ele disse, Pai, toda vinha seja feita a tua vontade. Levantou-se da oração três vezes. E quem era para estar com ele do seu lado? Estavam dormindo. Mas depois de três vezes olhando, ele disse, Basta. Quando ele se levantou da oração, chegou Judas. Judas dá um beijo nele. Só que aquele beijo não era um beijo de saudação comum, de amor. Jesus disse, Judas, com um beijo, você me trai. Sabe o que doeu mais em Jesus? Um beijo de Judas, a traição de Judas. Glória a Deus. Aleluia. Ele é pego pelas autoridades e os homens da época elevados para ser julgados as pessoas. Começam a dizer, solte Barrabás, pois era o costume da época que ele estava em festa de Israel. Ele soltava o homem que estava preso. Pegaram Jesus. Disseram, larga Barrabás dali. Condemna ele, Jesus. Mata ele na cruz. Começaram a bater em Jesus. Colocaram, colocaram, amarraram ele num madeiro, por enquanto, começaram a bater. Era tanto descoitado, irmão, que sim, por relatos de médico, Jesus já tinha mudado de bom várias vezes. O seu sangue já tinha saído quase todo. Ele já estava mais do que com o véu. Ele estava quase morrendo. mas ele carregou a cruz. Conflangeram-se, Monsirineu, para ajudar ele. Ele continuou na fússia estreita de Jerusalém. Cheio de pedras, um caminho, ruas estreitas e todos olhavam para ele e desprezavam. Outros choravam de tristeza e outros diziam, mata ele. Condemna ele, o nosso Salvador. Mas ele foi da cruz, pinturado na cruz. Morreu dizendo, vai, perdoa a eles. Derramou o seu sangue. Sabe por quê? Jesus precisava derramar o seu sangue. Sabe por quê? Para te purificar dos teus pecados. Isaías disse que ele verdadeiramente nos curou através do seu sacrifício. Sabe como? O evangelista João em uma das suas epístolas lá perto do Apocalipse disse, filhos, você não peque não. Mas se pecar, não se desvia. Você tem um advogado e o sangue de Jesus vos purifica de todo um pecado. Levante a mão que eu tenho uma palavra para frente. O sangue de Jesus ainda é eficaz para te purificar. Levante a mão mais alto. Meu Deus, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas Deus está dizendo para alguém, se você acreditar. O meu sangue vai purificar você nesta noite. Deus está dizendo para alguém não se desvia, não desista, porque eu derramei meu sangue para te purificar. Quem criou o sangue? Quem criou o sangue dele? Quem já foi purificado, lavado e já devido e restaurado pelo sangue dele? eu te dou dois minutos para adorar. O sangue de Jesus que purifica seja removado nesta morte. eu te dou dois minutos. O sangue de Jesus que purifica nesta noite eu te dou dois minutos. Ele foi derramando o seu sangue pra te purificar Foi morrido pelas nossas transgressões Foi morrido pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz que estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sartos Se fôssemos falar sobre o sangue aqui no Alete é longe Mas eu quero que você entenda O sangue de Jesus não foi anulado Ele é o único sangue que purifica e deixa mais branco do que a neve O sangue de Jesus purifica Se você for pra Zacarias Capítulo número 3 Como o capítulo 3 de Zacarias, pastor, é um julgamento no tribunal E que fala muito pra hoje e pra Israel Porque o sumo sacerdote de Josué, juntamente com a nação, estava sendo julgado Depois que o povo sai de Babilônia Que ele passa pelo castigo Estão tudo sujos E lá em Zacarias 3 Sabe o que é que Deus faz? Satanás está à direita pra acusar Porque era do lado direito Num tribunal, principalmente antigamente Que se acusava Satanás estava dizendo Está todo sujo Mas se você lê Zacarias 3 Sabe o que Deus faz diante do diabo? Pega as vestes do sumo sacerdote que estava suja E troca E coloca umas vestes limpas E pega o turbante e coloca na testa dele Quem já foi lá pra êxodo Sabe que o turbante de um sacerdote tinha uma escrita Sabe o que era? Santidade É Deus dizendo Pode ser o pior pecador Só que pastor Olha como a Bíblia é forte Zacarias 3 e 9 No nome Deus vai dizer Eis aqui uma pedra Que tem sete olhos E ela vai tirar a iniquidade da terra Não só dia Quem era ela? Jesus Ela é quem purifica Colocou umas vestes É Jesus dizendo pra alguém Pode estar todo sujo na lama Pode a sociedade desprezar Pode o diabo dizer que não presta Mas se tiver arrependimento Jesus vai lá E troca as vestes Eu vou entregar Pastor, vou dar lugar Vou entregar aqui Pastor Levar a chúria Levar a chúria Tem gente que chegava aqui pedindo misericórdia E Deus tá dizendo Não vai sair Não vai ficar sujo não Eu tô por ir brincando as artes Tem sangue de Jesus aqui Tem sangue Tem salva Eu tô por ir brincando as artes Levar a chúria Levar a chúria Levar a chúria Levar a chúria E ele me canta E Deus vai Quem tá sentindo a presença Não se escandaliza Eu estou me arrepiando aqui Desceu uma graça Meu Deus Está vendo, pastor? Deus está na mensagem Eu nem coloquei o texto no esboço E Jesus me levou para êxito 29, versículo 25 Ô glória Pega isso, pega isso Para tu dar glória Deus não gosta de sentir Jesus na palavra Êxito 29 Versículo De 2 e 24 em diante Tudo porás das mãos de Arão Nas mãos de seu filho e movendo-as de um lado para o outro As oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor Depois tomará-as das suas mãos E o queimarás no altar Sobre o holocausto Por cheiro suave perante o Senhor Oferta queimada Ô glória Isso aqui era o sacrifício Que Deus estava ordenando Se você continuar lendo os textos sagrados Você vai ver que o sangue Era colocado sobre Arão E sobre seus filhos Para purificar As suas vestes Ô glória Ô glória Ô glória Ô glória Ô glória O sangue vira as vestes Vinha no polegar da mão No pé E as partidas Sobre o altar E sobre seus filhos Aí Jesus vem Perrama o seu centro E sobre nós E ele diz Agora vou purificar Tuas vestes espirituais Ô glória Ô glória Ô glória Quem está entendendo Abre a boca e dá glória para Jesus Ô glória Ô glória Versículo 21 De resto 29 Então tomarás do sangue Que estará sobre o altar E do óleo da unção Espargirá sobre Arão E sobre as suas vestes E sobre seus filhos E sobre as vestes Dos seus filhos Com ele Assim ele será santificado E as suas vestes Também os seus filhos E as vestes Dos seus filhos Com ele O sacrifício O antigo gastamento Era para um cordeiro assim Ou carneiro Só que quando Cristo vem Ele faz isso eternamente Ele diz agora De uma vez por todas E se você acreditar O mesmo sangue Que está sobre você Vai lá na tua família também Eu não sei como Levanta a mão Levanta a mão Eu não sei como Eu não sei como Da tua casa irmão Mas Jesus me trouxe aqui Para te dizer O mesmo sangue Que desceu sobre Arão E seus filhos É o sangue de Jesus Que desce sobre nós agora E ele está dizendo Desceu em você E vai descer na tua casa Na tua casa Tua casa Não será bagunça Do diabo Tua casa Vai ter sangue Que desce Jesus Quem está entendendo Abra a boca E adora Aleluia 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 Preparar Só Nelson Meu corpo está cansado aqui Tem uma hora que me apagou o fôlego aqui Porque só Nelson sabe quando eu estou cansado Mas tu está agassando Eu sou um bom grande Eu estou sentindo tão renovada Que você nem sabe Ele é para a sua Ele é para a raiva Derramou o sangue Aleluia Escuta isso para você agora Pastor Jesus é muito forte Jesus é muito forte Olha como Jesus é profundo Pastor Jesus é mais do que Ele é mais do que Ele é Ele é Aonde foi que Jesus morreu Como era o nome do lugar Como era o nome do lugar que ele morreu Cal Calvado ou válgata Como diz uma tradução Essa expressão aí No original é Calvaringa Que é literalmente um lugar que tem formato de crame Ou Um lugar que é muito estranho Como conta Porque era muita gente que morria lá Olha isso que é um negócio Para você Jesus é tão forte Primeiro Ele não olhou para a aparência Nem vai poder morrer por nós Foi num canto que todo mundo desprezava Segundo Como era o nome do lugar Calvado Calvado ou válgata Que significa um crame Diga um crame Diga um crame Sabe por que ele morreu lá? Ele como Deus Ele poderia ter mudado a lei Dos gregos E de alguma forma ter morrido em um lugar melhor Mas escolheu o crame Sabe por que? Porque foi de um crame Que ele derramou o sangue Foi de um crame Que ele foi sacrificado Foi de um crame Que ele foi lembrado Deixa eu te revelar Ele estava dizendo para nós O meu sacrifício Não pode sair do teu crame Cabeça Paulo disse que o sacrifício de Cristo Deve estar constantemente Renovado na nossa mente Ele dizendo O meu sacrifício Precisa estar na tua mente 24 horas Dá glória para Jesus Se você quiser receber o mistério Como é que é a tua Bíblia? Eu quero que você leia Eu vou já terminar Eu quero que você leia o texto João capítulo 20 Jesus é porta de mar Eu quero que você leia esse texto agora Evangelho que escreveu João Capítulo 20 Versículo 6 e 7 Pega tua Bíblia aí Eu preciso que você leia comigo Você vai ver como Jesus é bom Você vai dar o glória a Deus Não posso que eu te mostre Jesus é porta de mar João 20 versículo 6 e 7 Ele já tinha morrido Ele agora vai ressuscitar Maria Madalena vai lá Daqui a pouco Paulo disse E você vai ver comigo João 20 versículo 6 e 7 Eu quero ler Eu quero que você veja o detalhe Deixa eu ver com a Bíblia Que eu tenho que me repartir Chegou o pós-simão Pedro Que o seguia Entrou no sepulcro E viu no chão os lençóis Versículo 7 E que é o lenço Que eu tinha espalho Sobre a cabeça Não espalha com lençóis Mas enrolado No ligar a parte Meu Deus Eu não sei como eu disse Com a Bíblia Com o teu papel E eu deixo aqui na Bíblia Não sei lá Para não ter muito trabalho Para escrever Mas na minha Bíblia Ela faz bastante dizer Que o lenço Pô O lenço Na sua vida assim Como é que está na tradução aí Como é que está O lenço Aí ele fala o lenço Mais uma vez Na minha irmã perreira Da meia Ele fala Ele faz questão De ela Sublinhar Destacar Essa palavra A glória A glória A glória A glória Pedro viu Que os lençóis Estavam nu Estavam nu Mas o lenço De Jesus Estava onde? Enrolado Ou arrumado Em gará E você reparar Por que que Jesus Vai fazer isso? Que Jesus Joga o lençol No chão Coloca o lenço Da cabeça dele A parte E o texto Não diz lençol Lenço Eu vou te revelar o mistério Abrindo a relator Ele ficava aqui para se limpar Fizesse assim Jogava Aí ele saia Davi um funcionário de longe Então o cérebro dizia O lenço vai desarrumado Então isso significa Que ele não vai mais se alimentar Então ele não vai voltar para cá Mas se o Ele pegar a silêncio Ele pegar a silêncio E arrumar Colocou aqui O senhor saiu Aí abriu o céu Opa Ele saiu Mas ele vai voltar Pegou? Jesus Mas isso aqui Principalmente Prolose Palme Para Pedro Que estava só misericórdia Ele disse Eu vou deixar esse filho lá Para ele entender Ele está me dizendo Pedro olhou e disse Estou entendendo O que ele está me dizendo Ele ressuscitou Ele vai sumir Meu pai Mas ele vai voltar Eu vou vir para a glória Levante a mão Eu vim aqui dizer algo de Deus Levante a mão Jesus morreu por você Ele foi assim para o céu Mas ele deixou uma promessa E a promessa é Eu vou Mas eu vou Ele levou a sua Ele levou a sua Não sei como você Ele levou aqui hoje Mas esse Cristo ainda é puro Esse Jesus ainda faz milagre Porque o seu sangue Espírito está conosco E se você chegou doente E acreditar E ser de enfermedade Na alma ou na carne Jesus cura toda a dor Nesta noite Jesus faz milagre Nesta noite Ele foi Deixou a promessa Dizendo que voltaria Mas em Atos 1 e 8 Ele disse Agora é com vocês Agora eu dou autoridade Para vocês Curar a enfermidade Meu Deus Eu 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 Mas agora É com vocês Deixa eu dizer Para você Você tem poder Do Espírito Vai deixar o diabo Te deixar doente Na alma Ou vai usar a autoridade Que Jesus te pegou Você tem a essência Do céu Ô glória Quem tiver me assistindo Agora eu tenho Uma palavra profética Para dizer O Cristo ainda faz milagre Ele deu autoridade Para a igreja Ele deu autoridade Para a igreja Ele vai curar Tem poder dele aqui Em graça E deixa eu dizer Um negócio Para você Se você não for Para o lado Aqui não perde O ânimo Porque apocalipse Se medir O peça E o pato Vai dizer Lá não vai entrar A enfermidade Não vai entrar O secundamento Não vai ter O terror É ter a lágrima Porque lágrima Vai te curar Vai 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 Se eu fosse Você estava adorando Eu já fechei a briga Abra Vou que dá glória Vai 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 Verdadeiramente Ele carregou Vasco As infernidades Só basta você Acreditar Fica de pé Com a gente Jesus aumenta mais a opção Por favor Só mais um pouquinho Jesus Esquenta mais um pouco Aqui entre nós Esquenta até a Incapidade E embora Jesus Esquenta até Jesus Por a Incapidade Toda depressão Toda ansiedade Toda Perdoação Toda Incapidade Seja queimado Pela Autoridade De Deus Nesta noite Ele Nee De Deus Cona A De Deus Está enchendo os barros Aponha a Glória Meu Pelo Nesse O Brasil tá renovando o prédio de ouvir pra gente fazer tempo que não se interpreta é só a dança que chega Elevará, Elevará surim, Elevará Elevará, quer delevar surim de como era mais Não tenha medo é poder, é poder, é poder é poder é o 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